Galera, eu e o Kelvinho estamos aqui de madrugada, às 3h33 da madrugada, porque hoje nós vamos tentar encontrar e matar o Sonic X. Porque 3h33 dizem que é a hora que a gente consegue matar ele, né Kelvinho? Sim! E galera, a gente tá aqui no escuro, eu tenho uma lanterna, o Kelvinho tem uma arma muito boa e eu também tenho essa arma aqui pra gente matar ele. Porque com essa arma aqui, olha só, ela vai carregando, 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 carregando. E na hora que ela chega no poder máximo, ela começa a piscar, piscar, piscar e a gente atira. E esse é o único jeito da gente matar o Sonic X. Mas primeiro a gente precisa encontrar ele aqui nesse mundo, porque ele está escondido em algum lugar. Então a gente vai atrás dele, só que a gente vai ter que tomar muito cuidado pra não morrer e também não encontrar nenhuma surpresinha e não tomar nenhum susto aqui, porque senão eu vou cagar de medo, de muito medo. Mas antes da gente ir atrás dele, a gente vai fazer o desafio de quem não é inscrito no canal e o desafio de quem já é inscrito e vai deixar o like nesse vídeo. É o seguinte, Kelvinho, vem aqui. Que? Galera, olha só, o desafio, Kelvinho, presta atenção aqui, vem pra cá, ó. O desafio é o seguinte, a gente vai ter que ir correndo aqui rapidinho e vir até aqui e voltar pra cá e chegar até aqui. Enquanto isso, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa o gostei. É dois desafios pra vocês cumprir antes da gente voltar pra cá. E quem já é inscrito e não deixou um like, você vai deixar um like antes da gente ir lá e voltar. Tá, então Kelvinho, você tem que ser rápido pra gente vencer essa batalha aqui. Vamos tocar até três. Um, dois, três, vai! Vai, vai pulando pra cima rápido. Ui, ui, cheguei, cheguei. Volta, volta. Nossa, eu tô mais rápido. Eu tô chegando, tô chegando, cheguei. Ganhei, não, ganhei, eu, eu. Nossa, será que vocês conseguiram vencer esse desafio? Pra quem não era inscrito, o desafio é bem mais complicado e pra quem já era inscrito, o desafio é bem mais simples. Então se você conseguiu ganhar esse desafio, escreve aqui nos comentários que você conseguiu. E agora, Kelvinho, vamos procurar esse Sonic X, porque ele deve ser muito rápido e tem uma água aqui. Oi? É, posso falar? Você sabe qual é o número dele? O número dele? Aham. Não, como assim o número dele? Tipo, pra ligar pra ele. Não, quero fazer isso, não. Eu não vou ligar pra ele. Não. Kelvinho, você quer ligar pro Sonic X? Não, não. Não, fala o número dele só. Eu não vou ligar, só fala o número. Não, Kelvinho, se você pegar e ficar sabendo o número dele, você vai ligar pra ele e ele vai vir aqui em casa. Eu não quero que ele venha aqui em casa. Eu não quero que você fale com ele, porque você vai ter pesadelos. Pesadelos, Kelvinho, toma cuidado. Atrás das árvores, pode ser que ele esteja escondido atrás das árvores, tá bom? Mas que horas que é agora, por favor? 3 e 39, Kelvinho. Sério? É. Tá, deixa eu ver. A gente tá na hora que a gente consegue matar ele. Cuidado. Sonic X é o nome dele. Sabe por que é o X? Ponto X? Porque são as versões malvadas, amaldiçoadas dos personagens de game, sabia? Sim, é, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas versões amaldiçoadas, porque elas são muito assustadoras e podem aparecer em qualquer jogo que... Encontramos uma pessoa. Várias pessoas aqui. Muita gente tá tentando matar ele nesse exato momento. Nossa, esse cara aqui é da SWAT. Olha só que roupa maneira que ele tem. Esse cara aqui é um príncipe. Meu Deus do céu, quer dizer, um rei. Nossa. Vou te matar. Não faz isso não, Kelvinho, porque eles querem ajudar a gente. Nossa, tem uma casinha aqui pra gente se esconder caso seja necessário, Kelvinho, olha só. E uma, tem uma lanterna aqui. Ah, tem uma lanterna aqui, Kelvinho. Eu já tenho uma lanterna. Eu também, que estranho. Sim. Tá, vamos continuar andando pra cá. Nossa, Kelvinho, tem uma torre aqui, ó. Pode ser que a gente consiga enxergar alguma coisa lá de cima. Mas eu acho que tá bem escuro. É. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Isso, isso. Nossa. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Uma arma nova? Não, não tem. Kelvinho. Olha, tem um lago ali. Vamos descer. Não vou pular não, porque senão eu posso acabar morrendo. Vamos descer aqui. Ai, 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 meu pé. Cuidado, cuidado. Cuidado, Kelvinho. Sonic S aparece, aparece, aparece. Pronto, ele vai aparecer. Apareça, Sonic X. Apareça, porque agora a gente sabe como te matar. Nossa, eu andei sobre as águas. Eu sou muito bom. Calma aí. Só falar Sonic S. Nossa, tem alguma coisa aqui, Kelvinho. Sonic S aparece, aparece, aparece. Só falar três vezes que ele vai aparecer, Kelvinho. Sonic, sério? Sonic X aparece, Sonic X aparece, Sonic X aparece. Não é assim. É como? O Sonic S aparece, aparece, aparece. Quando você for lá, você vai ver. Então tá, vamos continuar procurando. Tem uma coisa aqui estranha, uma grade. Meu Deus, tá cheio de corpos. Olha lá, ele tá atacando as pessoas. Ele tá lá dentro. Ele vai matar. Matou, matou. Papai. Meu Deus, ele tá ali dentro. Ele matou todo mundo, Kelvinho. Tem uma moto aqui. Meu Deus do céu. Foi minha culpa. Nossa, ele matou. Kelvin. O que? Você queria ligar pro Sonic X. E agora você pronunciou o nome dele três vezes e ele apareceu no Roblox. Eita. Nossa, você fez um ritual. E agora ele tá ali dentro. Kelvinho. O que? Vamos usar o nosso Kamehameha dessa arminha aqui pra tentar matar ele. Kamehameha. Só toma cuidado. Esse é o máximo. Ele matou todo mundo, Kelvinho. Não, ele tá ali. Ele tá matando todo mundo. Meu Deus, ele é muito rápido. Não morreu. Não morreu. Você viu? Ele é muito rápido. Ele se teletransporta. Enche seu Kamehameha. Nossa, o meu tá enchendo de novo. Muito bem. Kelvinho, já sei. Vem pra cá. Enche seu Kamehameha. Vamos dar a volta aqui pela grade e pro lado de trás pra ver se a gente consegue pegar ele por frente de surpresa porque ele não está esperando a gente ir por lá. Vamos ver. Meu Deus do céu. Sonic X. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Não, ele já apareceu. Nossa, vai matar mais uma. Ai, ele tá vindo pra cá. Espera aí. Nossa senhora. Você viu? Ele se teletransportou. Kelvinho, fica atrás da grade. Você viu que ele é muito rápido. Papai. Oi. Se você falece, não tem como. Ele vai ficar aí. Eu acabei fazendo um ritual que nunca mais vai sair. Nossa, Kelvinho. Esse ritual seu foi muito, muito bizarro. Ele realmente apareceu e agora ele matou todo mundo. Tá matando todo mundo que tenta chegar perto dele. Mano, ele tá sangrando. Olha isso. Ele tá ali. Atirei nele. Ah, socorro. Não. Ah. Não. Ele matou o Kelvinho. Agora ele quer eu. Conseguiu fugir. Meu Deus, ele desapareceu. Kelvinho. Ah, você morreu. Onde você tá? Ai, serei, pai. Tá, eu tô aqui ainda. Eu tô aqui ainda. Ai, tô machucado. Ele não me matou, Kelvinho. Ainda bem. Ele, ele... De repente, ele entrou dentro da terra. Ele ficou preso. Onde ele tá? Em que? Onde você tá? Tô aqui, ó. Aqui onde, Kelvinho? Eu não consigo te ver. Tá tudo escuro. Eu não te vejo em lugar nenhum. Ah, você tá aí dentro. Ok. Pai. Meu Deus. Ele tá preso, Kelvinho. Prenderam ele. Mas eu acho que a gente não vai conseguir matar ele se ele estiver preso. Então a gente vai ter que soltar ele, Kelvinho. Calma. Calma. Eles soltaram. Soltaram. Socorre. Socorre. A me... Enche. Enche seu poder. Nossa, tem muita gente na frente. Nossa. Desculpa, gente. Mas se eu acertar vocês, foi sem querer. Nossa. Cuidado, Kelvinho. Alguém abre, pode, por favor. Alguém abre, por favor. Tá, eu vou abrir, Kelvinho. Só que eu tô com medo. Eu abri. Ele saiu. Meu Deus. Ele saiu assassinando todo mundo. Ele saiu assassinando todo mundo. Cadê ele? Caiu. Ele caiu. Não, ele não caiu, não. Ele se teletransportou. Tá matando mais gente. Meu Deus do céu. Cadê você, Kelvinho? Ele tá lá dentro. Isso. Matei. Não, pra mim ele tá aqui ainda. Eu acho que eu preciso atirar nele também. Não consegui. Nossa, ele tá ali. Apareceu o último opo. Meu Deus. Kelvinho, a gente precisa matar ele. Ele vai vir atrás de mim. Ele matou a menina. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, não mata o Kelvinho. Ele te matou de novo. Matamos ele, Kelvinho. Ele tá morto. Boa. Kelvinho, vem aqui. O que? Vem pra cá. A gente conseguiu matar ele. Sim. Meu Deus. Eu nunca pensei que eu ia conseguir matar ele. Nossa. E agora, vamos voltar pra aquela casinha lá. Porque lá, lá a gente vai estar protegido. Porque eu acho que a gente conseguiu matar o Sonic X nesse horário. Corre, corre. Será que tem muita gente aqui agora? Nossa, tem mais gente aqui, Kelvinho. Oi? Sério? O que foi? A gente conseguiu matar. Se eu fazer ritual e a gente matar, ele nunca mais vai aparecer. Não vai ser o senhor falar, ele não vai aparecer. Mesmo assim? Uhum. Boa, Kelvinho. Mas olha só, o seu ritual funcionou. Mas se você fizer de novo, como que ele é um tipo de uma quick pasta, se você fizer o ritual de novo, ele vai aparecer de novo. Então, é melhor você não fazer o ritual, porque senão ele pode vir aqui dentro da nossa casa, atrás da gente. Ui. Kelvin. Sim. Não faz mais ritual. Se ele aparecer aqui nesse horário, eu vou ficar com muito medo. Tá. Tá bom? Tá. Ah, mas a gente conseguiu pelo menos matar ele, né, Kelvinho? Tá. Agora eu fiquei com medo. Também, tá muito tarde. Eu também fiquei com medo. Eu acho que eu vou dormir. Tchauzinho, Kelvinho. Hora de dormir. Será que é sonho? Espero que seja. Será que seja. Pai, o que eu fiz?